Oi pessoal, eu sou a Evelyn e hoje eu vou te falar o que analisar e como escolher um FII entre tantos disponíveis no mercado. Primeiro de tudo, alinhe os objetivos. Entenda a estratégia do fundo, o seu retorno potencial, riscos e custos envolvidos. Para conhecer os riscos e o potencial de retorno, também é essencial entender a estratégia adotada. Há fundos imobiliários mais voláteis, enquanto outros apresentam mais segurança, porque envolvem escolhas mais seguras ou consolidadas. Pense, por exemplo, em um fundo que adquire cotas de fundos que já existem há um bom tempo e que costumam ter bons resultados. Ainda que o histórico não garanta o futuro, é razoável considerar essa alternativa como tendo um potencial menor de volatilidade. Por outro lado, um fundo que invista em imóveis e uma área em desenvolvimento pode experimentar um grande potencial de valorização. Mas ela pode também não se concretizar, então existe um risco elevado pela volatilidade maior. Quando você avalia a estratégia, é possível saber o que faz sentido para a sua carteira de FIIs, sem que você assuma riscos desnecessários. Verifique a qualidade de gestão. Contar com uma boa gestão pode ser determinante para você contar que os resultados sejam positivos. Optar por uma empresa consolidada e com resultados consistentes é uma forma de se proteger e de explorar melhor as oportunidades. Além de conhecer o histórico do fundo, vale compreender como a gestora se posiciona e quais são os outros resultados que ela já teve. Considere diversificar a sua carteira de FIIs. Quando você monta uma carteira de FIIs como parte do seu portfólio geral, é fundamental você ter cuidado com a diversificação. Mesmo que haja um impacto sobre um dos seus fundos, é possível diminuir possíveis prejuízos e até melhorar o potencial de ganhos. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, se inscreve no canal e se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários pra gente. Até a próxima!